Se a vida fosse falso como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente a beber Eu olharia sabe como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo como eu nunca pensei Talvez aquele verso esperar de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor porque eu nunca fui Fazer o bem para te ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar mais valor até o calor do sol Que seja preparado pra quem me envolve Que eu seja todo dia com girassol Descosa por desconto de frente Amor 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 Amor